E olha, hoje nós estamos na cozinha, por isso a toca, claro, tem que ter todo o cuidado dentro de uma cozinha. E aqui, mais de 20 mulheres estão participando de um curso, parceria da Poena com Senai e também Associação Comercial de Pontes e Lacerda. É o curso Enxergar Além, capacitação. E olha, quem está fazendo parte desse curso, está aprendendo e muito, é a Rosana Florinda. Rosana, é a primeira vez que participa de um curso do Senai? O curso do Senai é a primeira vez, visto que é um curso que ele tem um peso, porque como se fala Senai, todo mundo já sabe que é um curso que ele capacita em várias áreas e principalmente na questão da culinária, se alguém tiver um certificado, as pessoas já sabem que é uma coisa muito bem elaborada, muito bem ensinada. A nossa professora também está de parabéns, o povo da Poena, da Associação Comercial. E a gente espera que sempre venha mais cursos, para estar tirando então as donas de casa da informalidade, para estar fazendo, para estar vendendo. E assim, está ajudando o marido, até mesmo, tem muitas mães que são chefes de família, a aumentar a renda ou até mesmo ter uma renda. Porque tem muitas que não têm serviço, né? Então isso está sendo de muita ajuda, essa parceria da Associação, da Poena e do Senai para Pontes e Lacerda. Cleide Maria, a importância dessas mulheres estarem aprendendo e posterior capacitando também para vendas, né? Com certeza. Aqui a aula foi realizada na cozinha industrial, com aulas práticas e teóricas, onde elas aprenderam normas de boas práticas de fabricação e vão poder aprender um cálculo de balançamento, para elas poderem estar revendendo e lucrando. Agora o que a gente observa aqui é que muitas mulheres são donas de casa e outras já trabalham com a culinária. A importância dessas mulheres estarem se aperfeiçoando. Exatamente, elas estão aperfeiçoando para elas poderem estar oferecendo um salgado diferenciado, porque aqui foi ensinado os salgados finos e os simples. Então uma delas vão poder escolher para que salgado elas podem estar vendendo. Roseli, a capacitação hoje, através desse programa tão importante da Poena, que é o Enxergar Capacitando, né? Hoje 20 mulheres, mais de 30 mulheres serão capacitadas e posterior terão uma nova renda, né? Aumentando a renda familiar. Exato. O programa Enxergar Além Capacitação é o novo programa da Poena e ele tem essa finalidade de capacitar mulheres para que elas possam tanto empreender ou que já trabalham ter uma renda extra ou também ter a qualificação para ingressar no mercado de trabalho. Então tem mulheres aqui hoje que elas fizeram os três cursos e vão fazer o técnico de vendas na sexta-feira. Então elas vão sair do programa com quatro certificados, né? Três deles por uma instituição super reconhecida que é o Senai. O outro também pela Associação Comercial. Tem uma pessoa vindo de São Paulo para dar um curso de técnicas de vendas para essas mulheres. E a gente quis dar todo o conforto, né? Colocamos ônibus para buscá-las, para levá-las, com café da manhã também, para que elas pudessem fazer o curso com tranquilidade. Agora a gente observa esse olhar da Poena para o município, né? Enxergando a necessidade do município em capacitar mulheres e a importância também de ter um olhar para o homem. Exato. Em 2019 o programa Enxergar a Lei em Capacitação continua e a ideia também é ampliar o público. Nós começamos com as mulheres, começamos com as mulheres, mas queremos também trabalhar com homens, com adolescentes. Neste momento a gente está planejando os programas para o próximo ano e identificando quais são as demandas do município. Então de repente a gente tem falta de eletricistas no município. Então vamos capacitar essa mão de obra, né? E sempre com essa finalidade de gerar renda e desta forma qualidade de vida para a população. Parceiro desse projeto tão importante da Poena é a UNAC Santiago. De que forma que a UNAC entrou com essa parceria neste projeto da Poena? Bom, a UNAC, a União de Associações Comunitárias, sempre tem esse intuito de fazer parcerias com empresas, com entidades, para levar melhorias para os moradores do bairro. E a empresa Poena, a gente fica até satisfeito e agradecido de ter acontecido esse projeto. A empresa procurou a UNAC, a entidade, há alguns meses atrás, nos solicitando informações sobre quem mora nos bairros, qual que é a possibilidade de fazer esses projetos. E aí nós indicamos cada liderança de cada bairro para participar do projeto. Nesse início foram três bairros, né? Aqui é a Morada da Serra, o Alto da Glória e o Residencial Glória. E os presidentes organizaram essas pessoas lá dentro do bairro, organizaram a demanda para esse projeto. Então é um projeto, é uma parceria mais de localizar demanda. Então foi essa parceria que a UNAC entrou com a Poena agora nesse projeto. E a importância desse olhar da empresa Poena para o nosso município e saber das deficiências e atualizar essas pessoas para ter uma renda posterior? É o que o município precisa, que mais empresas visualizem o morador. Porque isso aqui é uma capacitação que pode trazer renda, com certeza vai trazer renda, vai trazer melhor qualidade de vida para essas pessoas que se formaram aqui hoje. Porque a partir dessa qualificação, ela vai poder propor isso no currículo na hora de procurar emprego, vai poder empreender no seu próprio negócio, fazer seus salgados em casa. Vai ter também no final desse curso aqui também a questão da indicação, como que formaliza o negócio, essa parte burocrática, a Poena vai dar todo o suporte. Então esse projeto da Poena, e hoje eu conversei com a coordenadora Roseli, ela me disse que tem continuidade para o ano que vem, ele é um projeto muito bem-vindo e toda a necessidade que houver das associações de bairro para apoiar, nós vamos estar dispostos a fazer porque é isso que a gente precisa para o nosso município. E olha, depois de tantas parcerias, o resultado é esse daqui, o trabalho das meninas, das mais de 20 mulheres, colocaram realmente a mão na massa e a mesa está aqui, com doces, salgados, tudo feito com aquele carinho todo especial e posteriormente, olha só, esses salgados podem ir para a sua mesa, porque elas estarão capacitadas para estar oferecendo, fornecendo esses produtos para o nosso município. Obrigado.